E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, não é culpa de tão na conta do meu camarada aqui, Jones Santos, do Made in Brasil, 3, vamos salve aí pra galera do clã aí, que esse clã é top, 3DR, obrigado parceiro, tamo junto, vamos começar abrindo aqui, baúzinho grátis aqui, é moleque, 77 de ouro, show de bola né galera, 2 geminhas, Valkyria né, Valkyria é sempre bom né, ainda mais pra destruir o cemitério né, veio 9 hordas de servos, show de bola, olha isso, veio outro baúzinho grátis aqui né, tem 2, show de 75 de ouro, 2 geminhas, é bola de fogo, olha isso ó, espírito de gelo veio 9, show de bola, vamos aqui, eu abri esse baú de ouro aqui, vamos lá ver ó, 217 de ouro, veio 6 espírito de fogo, veio 7 telas, show de bola, olha isso ó, espírito de gelo veio 16, muito massa, massa, veio 3 maguinhos, top, é moleque, olha isso ó galera, veio 219 de ouro, é, veio um golenzinho de gelo, veio no 7, ó, espírito de gelo novamente, rapaz, que que é isso, ó, 19 arqueirinhas, vai dar pra upar ela já já, arqueira tá sendo muito utilizada agora, veio fornalha 3, e agora galera, baú da coroa, vamos ver, vamos ver, vai que vem uma lendária aí no baú da coroa, eu não lembro de ter ganhado lendária no baú da coroa não, mas vamos que vamos, olha isso ó, espírito de fogo 3, 12 cavaleiros, e bombardeiro, o famoso quebra-muros, é verdade, vamos lá ó, 42 quebra-muros né, 7 mosqueteiras, show de bola, pra mim a melhor carta do jogo, vamos no baú épico aqui galera, olha isso ó, tornado, muito top, mostrei um deck aí com tornado e lava áudio, muito bom, 3 gelinhos e, olha isso ó, 5x besta, rapaz, ele dá nível 3, show, e agora galera, vamos aqui ó, vamos ver aqui ó, vamos ver qual lendária tá faltando pra ele aqui, acabou que ele não me falou qual que ele queria, rapaz, e cemitério né, cemitério é um mago de gelo, acho que seria o ideal ali, pra ele ali, vamos lá hein, olha isso, é agora galera, vamos ver o que que vem, olha isso ó, show de bola, cemitério maldito galera, olha galera, muito top, muito show, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o outro baú, então galera, olha isso ó, tô na conta do meu camarada aí ó, Capitão Games, o clã dele é Nike, mandar um salve pra geral aí, obrigado aí Capitão, tamo junto, vou tá abrindo esse baúzinho, ele tá querendo cemitério galera, vamos ver se vai vir o cemitério agora, a primeira veio cemitério, agora vamos ver hein galera, vamos clicar aqui sem enrolação, olha isso galera, será que vem? Sou foda, moleque cemitério, novamente cara, que que é isso, não acredito, muito top galera, mas vamos fazer o seguinte, vamos ir pro próximo baú, galera olha isso, tô na conta do meu camarada Caio, olha isso ó, faixa de gás o nome do clã, mandar um salve pra geral aí, Caio, tamo junto, vamos começar a brincadeira aqui ó, vamos abrir esse baú de prata galera, ele tem vários baúzinhos top aqui ó, tem grande desafio, tem 1.200 cartas de torneio, olha isso ó, de revolucion, bárbaro de elite, show, esses dois bárbaros aí, muito massa, vamos lá ó, vamos abrir esse baúzinho grátis aqui, vamos ver o que que vem, 78 de ouro, show, né, olha isso, coletor, ninguém tá utilizando mais coletor, olha isso rapaz, 10 bárbaros de elite, muito top, olha isso cara, ele tá com 4.231 troféus, o maluco manda muito, é, olha isso, 777 de ouro, 7, opa, 77, cabana de bárbaros, goblin lanceiro, veio 10, show, baú da coroa, vamos no baú da coroa agora, vamos ver, 550, show de ouro, 3 geminhas, bola de fogo, olha isso, 16 bárbaros de elite, rapaz, tá mandando muito ali, mega servo veio 5, olha isso, 53 goblin, show de bola, galera, vamos lá ó, tem aqui ó, o baú de 1.200 cartas, temos o baú do grande desafio, vamos no de 1.200 cartas, vamos deixar o mágico por último, valeu galera, olha isso ó, 8.400 cartas, é, ouro, 3 fornalhas, coletor veio 6, esqueletos veio 48, show, 54 choques, muito massa, 10 magos, será que vem lendário aqui ó, veio um lançador, ele não usa o lançador, 13 mosqueteiras, olha isso ó, inferno, veio 15, olha que que é isso, 107 bárbaros, muito top, 17 mosqueteiras, rapaz, 18 torre bomber, olha isso ó, 2 baby dragon dele, ele é nível 4, tá caindo ó, 186 gigante reais, 204 espírito de fogo, galera, 232 bárbaros, ih, rapaz, veio o x beta 3, olha isso ó, morteiro, veio 242, e agora galera, golem de gelo, veio 38, a última, olha isso galera, veio o tronco, nível 2, vai poder botar o par, eu utilizo o tronco direto no meu deck, mas vamos lá, vamos pro desafio clássico aqui, vamos ver se vem, outra lendária né, 22 de ouro, top, olha isso ó, bola de fogo veio 5, olha aí, 71 horda de servos, mega servo veio 15, 21 coletores, ih, rapaz, 2 guardinhas, 437 bárbaros de elite, rapaz, muito massa, 481 terras, olha agora galera, 69 mini pecas e, olha esse, 9 príncipes da treva, não veio lendária nesse, vamos pro baú mágico aqui, vamos ver, vamos ver se vai vir coisa boa, 638 de ouro, 7 teslas, olha isso ó, 18 bárbaros, 23 espírito de gelo, olha isso, 40 bárbaros de elite, ele tá com 611, olha lá, mago veio 6, agora veio cabana de goblins e agora a última, olha, baby dragon, muito top, eu quero ver o deck dele aqui, cara, rapaz, o deck dele tá pelão, olha isso, as cartas que ele investiu ali, show de bola, mas é o seguinte galera, vamos pro próximo baú, galera, olha isso, tô na conta aqui do meu camarada, vai ser o último baú que eu vou abrir, do Lu King aí, nós criamos aí o clã Orion SA, vai ser uma família gigantesca aí, vamos buscar top aí, vai ser um clã empresa, entendeu galera, a gente vai tá fazendo vários eventos, vou tá deixando aí na descrição do vídeo o site, vocês vão entender legal aí, e só perguntar aí e entrar no site lá que vai tá tudo explicadinho lá, entendeu, vai ter venda de gift card, venda de várias coisas, e além dos torneios que nós vamos organizar de clã, torneio individual, torneio dentro do clã, vai ser muito massa, vai ser muito irado, mas vamos fazer o seguinte aqui, vamos abrir esse baúzinho aqui ó, de madeira aqui ó, 81 de ouro, golem de gelo, golem não né, é golem de gelo né, olha isso, 10 bárbaros, agora galera, vamos lá, vamos ver qual vai ser a lendária que vai vir agora, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, olha isso ó, vamos ver qual, ih rapaz, tá faltando lendária pra caraca, tem que vir uma dessas 5 lendárias, beleza, olha aí ó, vamos lá galera, olha isso, será, vamos ver, olha isso, desbloqueou o mineiro, muito top, cara, super céu, tá show, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa aquele like, valeu, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!